Lá, 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 lá. Tchim, tchim, tchim. Eu sou o antigo normal. Eu ia perguntar quem você é, mas você já falou. Você é o antigo normal. É, eu sou o antigo normal. Mas você parece que está meio incomodado. É que eu fiquei tanto tempo longe do antigo normal que eu estou na vibe do novo normal agora. Mas eu acho que a gente tinha que trazer você de volta, cara. Eu estou com saudade, viu? Eu estou apagando, igual a Vanellope no Detona House. Ele está indo embora, igual a flor da Cinderela, da Belha Fera. Alguma dessas princesas tem flor. Esse vídeo vai ser para você que está sonhando com o novo normal 2. Também conhecido como o antigo normal, porque ninguém mais aguenta o novo normal. Nós vamos mostrar para você um manual de sobrevivência do novo normal 2. Me entregam de volta! Gente, a gente tem que falar de coisa séria também. Temos que falar um pouquinho sobre as sequelas que o novo normal deixou. Para a gente entrar no novo normal 2, a gente vai ter que lembrar que muita gente adotou animaizinhos, cachorros, gatos, porcos, dromedários. Porque ali estavam num momento de carência, né? Estavam num momento onde estavam muito em casa. E se para a gente estava difícil, imagina para esses bichinhos que passam a vida toda de quarentena. Essa é a realidade deles. A gente entende agora como eles se sentem. Mas a gente não se importa muito. A gente só quer voltar a poder ir para o bar. Então esses bichinhos vão voltar a ficar sozinhos em parte do tempo. Eu tenho aqui meu cachorrinho. que eu adotei. Não, isso aí não é um cachorro, Luca. É um cachorro? Não, não é um cachorro. Lácteo. Timão e Pumba! Ele se identifica como cachorro e é isso que vocês têm que levar em consideração. É o novo normal 2. É o novo normal 2 também. Herbert Richards! E é um cachorrinho que eu tenho o maior carinho e que agora vai passar por uma outra realidade, vai ter que se adaptar para esse mundo. Sabadaço! Onde eu vou estar de segunda a sexta no Vila Mix. E ele vai ter que entender que a vida é assim, né? Eu estou bravo! E com essa nova realidade, pode acontecer dos bichinhos ficarem um pouco estressados por passarem mais tempo sozinhos em casa, né? Eu estou bravo! E o que a gente pode fazer? Uma alternativa é tentar deixar alguns objetos, algumas coisas que possam agradar esses bichinhos para que eles fiquem um pouco mais calmos. Como eu vou fazer... Eu estou bravo, meu! Calma! Olha só. O que é isso aqui? É um Guaraná. O que tem a ver com eu estar bravo nisso aqui? Não tem nada a ver, mas publicitariamente falando é legal, entendeu? Mostra para a câmera. Ah, eu sou o leãozinho mais feliz que tem. Isso, garoto. Eu adoro Guaraná. Relaxei? É sobre isso. Obrigado, Guaraná. Nossa, velho! Estou atrasado! Ah, 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 ah! Geografia plural! Ô, professor! Tá boada! Qual é, cara? Eu estou com uma dúvida aqui. Manda! O Kratos do Goody of War, ele não estudou, e era o maior f***. Por que ele tem que estudar? O que é creto? Você está de pijama na minha sala? NOOOOOO! Muitas pessoas podem se confundir e ir para a rua usando pijama. Haha, que cafona. É homem chapa. Vamos se situar. Quando o Novo Normal voltar, use roupas belas para andar na rua como a gente. E esse é um recado do Coisa Nossa, do Luque Nutilimo e do Matheus Canella para vocês. Uma coisa que mudou muito no Novo Normal 1, que é esse que a gente está, mas se Deus quiser vai acabar. Que são as maneiras de cumprimentar o seu amiguinho, né? Sério, Lucas? Hoje em dia a gente faz assim, ó. Igual o Galvão, Arnaldo. Só no seu filho. E a gente criou um pouco de receio de estar chegando perto da pessoa. Agora a gente vai mostrar várias maneiras de se cumprimentar, né, Lucão? No Novo Normal 2, você sai e cumprimenta o seu amigo assim, ó. Beleza, querido? Como é que está? Ah! No Novo Normal, como vai funcionar o beijo na bochecha de cumprimentar? Assim, ó. Tem várias novas maneiras de se cumprimentar no Novo Normal. A gente vai ensinar algumas agora para vocês. A primeira é o beijo de língua. A segunda é... E aí, camarada, se fez falta no futebol? Fala, Lucas! Ai! Ha, futebol, cara! A terceira maneira é o modo Piratas do Caribe. Qual foi, cara? Vai passar o navio ou vai ficar de graça? Eu sou um piratão, Lu. E aí, meu? Eles foram só um dos três. Amanhã a gente volta com mais 842 maneiras de se cumprimentar no Novo Normal. Arrasta para cima. Arrasta aí, filha da... Lucas, você sabia que até 2006 as pessoas ainda conversavam? Só pode estar de pegadinha. Ah, eu te juro, eu que tenho uma cuca fresca, eu me lembro de quando as pessoas ainda conversavam aqui ao invés daqui. Hoje é tudo por aqui. É tudo no celular. Não tem mais aquela aproximação, é sempre na DM, é sempre na base do Insta Stories. Tá sempre preocupado se roubaram suas mandiocona na colheita feliz. Acabou-se os bons modos do modo natural das coisas. Na minha época, não era assim. Era diferente. E é por isso que nós, coisa nossa, viemos aqui para ensinar como conversar sem celular. Emoji chorando! Emoji pensativo! MSN, cara! É muito simples, gente. A gente está falando aqui, mas é uma brincadeira. Para você sair dessa vida, onde você só fala com os outros através do celular, tem um aplicativo que chama WhatsApp Web, que você escaneia o QR Code e você pode falar com seus amigos através do computador. Exatamente. Assim, podendo abrir mão do seu aparelho móvel aí. Está sendo super concorrido, as pessoas estão super pedindo. Ouvi falar que quase caiu o site, esses dias. Gente, se cai, dá um chabão da net. Então fica aí a dica do coisa nossa aí, para você que não quer mais ficar interagindo através do celular e quer partir para outros métodos. É isso aí. Figurinha da Gretchen, hein? É assim que se conversa na vida real. Essa gravação me deixa sempre... de cabeça sacacuca quente. Eu acho engraçado, né, que a gente também tem sempre um velho e bom aliado junto com a gente. Obrigado, Guaraná. Você salva a minha vida. Ó, se você não é inscrito ainda, é aquele mesmo papo que você já tem de... É sacanagem. Quantos anos eu ainda estava falando isso? Não, e o filho de uma... Você só quer bônus. Você não quer saber de ônus. É f***, velho. Entender que tudo ela vinha de duas mãos. Vai e volta. Se inscreve aí. Retribui um favor para a gente, que a gente está trazendo tanta alegria. Olha, eu vou matar! Ô, gurizada, vocês devem ter notado que eu estou com um negócio nas costas aqui, né, não, primo? E não é que é mesmo? Parece uma mochila. Não só parece, como você muito bem analisou, mas é uma mochila. E dentro dessa mochila, sabe o que eu carrego? Um monte de... Vamos comentar um pouquinho sobre os artefatos que a gente tem aqui dentro da mochila? Mostra aí, Dora. Isso aqui é tudo o que você precisa para sobreviver no antigo normal, que é o novo normal 2. Porque ele era antigo, mas agora ele é novo de novo. Eu espero. Aqui a gente tem, antes de qualquer coisa, o objeto mais hipócrita que Deus desenhou durante a criação do planeta. Me conta aí. É isso aqui, que é uma rosa, só que ela é azul. Isso aqui também, Lucas, para poucas pessoas sabem, mas isso aqui é o press kit do rei Roberto, né? Sempre que ele lança um... Eu só sabia que você era o único e ia rir. Se vocês esbarrarem algum pro player por aí, para vocês conseguirem jogar novo. Ah, o novo normal para jogar videogame? Não, você acha que eu fiquei fazendo o quê esses dois anos? Veja isso, parece que o notebook veio com o Golden Ticket. Porque dentro dele... Tem uma bússola. Que é para você se guiar, caso a... Esse não é muito novo, esse normal aqui, né? Não é. Uma ferramenta que... É, a bússola é por causa de você se perder na cidade. Como a gente não tinha dinheiro para comprar a bússola, a gente só imprimiu a foto. Ah, que bacana. Ah, entendi. Olha, se você está na dúvida se essa bússola funciona ou não, já vem escrito aqui que sim, ó. Funciona. Gente, que você é Alice, está no País das Maravilhas. Cadê o coelho? Eu estou atrasado. Oi, coelho. Não fala comigo, eu estou atrasado. Mas calma, coelho, coelho. E esse foi o Cinema Nacional com Ashton Kutcher e... Ashley Tisdale. Lucas, o que tem aí mais então, cara? Calma, mas isso aqui é dos grandes. O que é isso? Um drone? Eu acho que é um ninho de urubu. Não é possível? Uh, é um ringle lighter. Super importante. Isso aqui, Lucas, pouco sabe também. Mas eu sei a verdade disso aqui. Qual que é? Conta. Isso aqui é o anjinho da Turma da Mônica Jovem. Que daí ele fica com a auréola maior, ó. Uh, qual é, cara? Vamos fazer o bem? Ô, Sherlock, achou as pistas lá ou ta... Calma aí, Watson. Estou vendo aqui na minha lupa. Isso aí é por causa de vocês precisarem fazer um TikTok. Vocês que gostam na rua já estão preparados. O que mais tem dentro dessa borsa aí, hein? Luca do céu! É, eu vou fazer o que... Que fome do c... Ele é... Robertinho, deixa com a gente, então. É lanche, isso aqui é alimento, velho. Isso aqui é para levar no rolê. Aqui tem uma... Uma corta-venta, ô! Porque o que acontece quando você sai de casa, venta. E quando venta, você tem isso aqui, ó. E aí o vento não tem chance alguma contra você, meu broto. E velho, eu comprei super baratinho no brechó, muito f... Dá uma viradinha para a turma ver. Don't show up, don't come now. Uou, eu sou o Luspolos. E eu sou os hermanos. E juntos nós somos o Breaking Bad. Como resistir a um produto que tem como garoto propaganda essas duas beldades que estão fazendo poses na frente do seu computador? Não sei se você te incomoda. Não dá vontade de entrar no Zé Delivery e pedir um negocinho geladinho desse, hein? Não perde tempo. E tem também o sócio dos 100 anos. O quê? Tudo que tem está na descrição. Eu não vou falar mais nada, você que procura um pouco. Quer tudo de mão beijada também, ou mamífero? Chegou agora, quer sentar no colo do motorista? Muitos prêmios, muito dinheiro, muita coisa para você poder concorrer aí no sócio dos 100 anos. E também se inscreve aqui no canal e deixa o gostei aí, porque assim a gente vem bagunçar mais vezes, né? Deu certo até agora, por que vai parar de dar? Não falo. Viva o Paraná, Lucas! Um beijo no c... de todo mundo que está vendo.